Oh, sometimes Eu fiquei infectado Porque um zumbi me deu um soco lá e me tirou muito dano E ainda por cima me deixou infectado, galera Então eu tenho que achar um hospital o quanto antes Pra eu poder tá me curando aí E tá usando uma bandagem Eu tô perdendo muito sangue Vamos lá então Ó, atrás tem uma bandeira dos BR, né? Em cima de um postinho ali de observação Algum BR já passou por ali, mano Vamos lá, vamos lá Tão perto aqui já do hospital É bom a gente não dar mais tantas paradas Porque quanto mais tempo a gente fica parado Mais sangue a gente perde, né? A gente não pode vacilar Mas mesmo assim tem que tomar cuidado pra não encontrar alguém Eu tô deixando um rastro de sangue aqui, ó Se alguém encontrar esses rastros de sangue Eu tô fudido Cacete Vamos lá, vamos lá, cara Calma Primeiro player já Lá na frente Não acredito Tem que recarregar ainda Nessa porra desse Nessa sniper Não matamos o cara, hein? Ele fugiu Mas acertei um tiro nele Pelo menos que eu tô ligado Tinha aqui naquele hospital Ai, meu Deus do céu Só o que me faltava Tem um cara bem no hospital ali Só pra me fuder o cu, né, cara? Ué? Desequipou a A Magnum Porque eu equipei a Quer dizer Desequipou a encheça Porque eu equipei a Magnum Vamos lá, mano Vamos lá Calma, que pelo menos Bandagem agora a gente já A gente já tem Ui E agora o que eu faço? Penquilha, antibiótico Antibiótico precisa? Acho que é Usa essa porra, infeliz Ui Cadê o carinha que tava aqui agora? Se mandou já Aê Magic Kit Vem pro papai Ufa Ai Acho que conseguimos, galera Conseguimos Conseguimos nosso Magic Kit Que a gente queria Mas mesmo assim O negócio é ficar esperto aqui Que se a gente encontrar um Zoom 20 Tá fudido Ah, derrubar essa faca Eu acho, cara Preciso demais Magic Kit E vamos lá Vamos que vamos Já conseguimos Nos reabastecer de vida Que era o nosso objetivo Nesse vídeo Onde é que foi aquele carinha? Aquele carinha bateu perna Mesmo, hein, pessoal Acabei não conseguindo Matar ele Mas vamos tá indo Pro lugar pra onde deve ter ido Que é Sanfierro Porque eu não quero ficar Aqui perto do Né Do Da área 51 Aqui eu sou uma Uma vítima muito fácil E como a série é sobrevivência Eu quero é sobreviver Vamos ver quanto tempo Tem de vida Já 46 minutos Já é um tempo bom E realmente Não gostei dessa CZ Teve um pessoal Que falou nos comentários Que ela é ruim aqui no servidor E eu Eu concordo, mano Ela é muito ruim Tá louco Tem que dar um tiro Depois você carregar Pra depois poder tirar de novo Que frescura, hein, mano Tá louco Se não fosse assim Teria matado aquele cara Mas eu sei que pelo menos Um ou dois tiros Eu acertei nele Ele correu que nem louco? Sacanagem É isso Pensei que ia matar Já o primeiro A primeira vítima Da nossa série Atrás tem um zumbizão Tendo um ataque Zamp Epilético Uh Começamos esse episódio Aí já com uma tensão Né Com uma tensão A mais que o normal Bom, parece que não tem Ninguém aqui nessa construção E eu sei que não tem Quase nenhum loot Ali, então Acho que nem vou olhar Tem que cuidar Se tem player Ele tem um Um trem Capotado Player Acho que não tem Aqui Ó, atenção Spawn de itens Em cinco minutos Depois do respawn Todos os jogadores Serão expulsos E o servidor Irá definir uma senha Bom, então Daqui a pouco Vai ter respawn Mas só daqui cinco minutos Então a gente não precisa Se preocupar Ui Nossa Nem sei mais o que fazer Agora, cara Meu objetivo agora Acho que eu vou ir Pra Sanfiero lá Procurar por comida E por bebida mesmo E por uma mochila maior Se ficar aqui Pro interiorzão É capaz de eu morrer mesmo Não vale a pena Lembrando, pessoal Que eu vou estar Mandando salves aí No final dos vídeos Porque uma grande maioria De vocês me pediu Pra que eu fizesse assim Assim ia ficar melhor Pra vocês Então pra mim Também ia ficar melhor Certo? Olha só Cheio de mato aqui De carro Fudido Nessa ponte Ô, louco, mano Aconteceu mil Tretas aqui Uff A FPS aqui Já tá Baixando Não baixe Meu filho Tem um respawn ali Espero que não tenha Camper Tira no servidor Também Não fique em cima Das pontes Os caras Não tem ninguém Eu acho não Nem vou pra esse lado Daqui Porque vai que tem Uns caras lá na rua E me atirem lá de fora Melhor ficar aqui No meião Se tomar tiro Eu tomo de alguém Lá de cima Na ponte Ai, ai Mas aquele cara Eu pensei que ia conseguir Matar ele, mano Tá louco Mas eu ainda tô Com bastante munição Aqui de vocês, né? Se eu encontrar Alguém aí Vai ser mais fácil Porque eu já sei Como é que é tiro Com a CZ agora Pensava que ela era Automática Que nem nos servidores Normais Mas ela é Um turno Tem que dar reload É uma frescura Vai estar uma fresca Mas e aí, pessoal Eu quero saber de vocês O que vocês estão achando Dessa série aqui Por favor Diga nos comentários Porque eu sempre leio E tô sempre respondendo Todo mundo aí Que comenta algo no vídeo Se você é uma pessoa Que nunca comentou Em algum vídeo meu Aproveita então E comenta agora Vamos ficar amigos Vamos conversar mais Interagir mais Tá? Vou estar sempre respondendo As dúvidas E as demais perguntas De vocês, certo? Bom Será que tem alguém Na base naval? Acho que de lá Até aqui Lá da ponte, né? Daquele aviso Do respawn Até aqui Já deu uns 3 minutos Então daqui a pouco Vai dar o respawn de itens Será que a gente fica Aqui então Na base naval? Acho que vamos ficar Aqui dentro então Não sei se tem Spawn de itens bons Aqui nela Que nem nos outros servidores Bom, ali tem um carro Mas é isso Vamos entrar aqui E ver no que é que vai dar Naquela hora eu tentei pegar A magnum Só que não deu certo Porque não tinha munição Por isso que deu aquele aviso Lá Acho que por isso também Que eu perdi A Winchester no inventário Quer dizer Da mão Aí eu tive que equipar De novo no inventário A volume do jogo Não tá tão alto Deixa eu aumentar um pouco Agora sim Gosto de deixar bem alto Pra mim ouvir os barulhos Do espaço Tem spawn de item ruim Aqui Aqui não tem nada Por enquanto Eu só quero reconhecer Onde que tem Respawn de itens Pra depois Quando der o O respawn Eu já sabia pra onde ir Faltou um minuto agora Bom Parece que não tem Muitos spawns aqui não Bem poucos Pra falar a verdade Paredes de areia Puta Em um minuto Eu não vou conseguir pegar ela Ou vou Ah vem paredinha Vem Ah filha da putinha Vem cá Vem com o pai Ei Não dá pra carregar Queria pegar ela Pra me botar em alguma entrada Pra ninguém entrar Enquanto eu me equipe Após o respawn Aqui também não tem spawn Acho que tem os dois respawns Só de itens aqui mano Tá louco Muita pouca coisa Tem várias entradas pra cá Tem essa entrada aqui Se não me engano tem como Subir pra uma outra escada Pra subir ali em cima Lá embaixo Tem essa aqui Tem umas 500 entradas aqui Pra Pra esse local Mas respawn que é bom Tem bem poucos Bom Agora vai dar o respawn Vou fazer um corte aí Pronto Estamos de volta Após o respawn de itens Vou aproveitar agora então Pessoal Já vou mandando salve aí Pra galera que compartilhou O último vídeo de imitadez Tá Então é isso daí Vamos lá mandar os salves Mandar um salve Pro Leonardo Silva Miguel Marciano Alexander Gabriel Nayetsche Rui Becker Marcel Vieira Joel Júnior Daniel Martins Douglas Moraes Pablo Hedtke Endel Perpetuo E Glauco Ryan Bom pessoal Acho que é isso daí então Esse tempo já foi suficiente E eu vou acabando o vídeo por aqui já Peço para que todos que tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de avaliar Por favor Deixem o seu like Adicione também o vídeo dos meus favoritos Pra ajudar na divulgação do meu canal E do meu vídeo E pra estar me motivando aí A continuar trazendo vídeos de imitadez Pra você Certo? E não percam também nenhum vídeo do canal aí Tem um aplicativo Super foda Que vocês podem instalar no navegador de vocês Que irá avisar a vocês Assim quando um vídeo novo sair No canal Certo? É só na descrição Que ele é compatível com Mozilla Firefox E com Google Chrome É uma pequena abinha De um Pzinho Que simboliza o practice play Vai ficar bem no cantinho do navegador de vocês E assim que sair um vídeo novo Ela vai ficar em vermelhinho ali E vai aparecer o número de vídeos que saíram Se saiu um vai aparecer um Se saiu dois vai aparecer dois E etc Beleza? Então é isso daí Não esqueçam de baixar aí Esse aplicativo Instalem no navegador de vocês E avaneem o vídeo Até mais Um grande abraço a todos E fui!